Música Todos nós queremos um Brasil transformado pelo poder do Evangelho, livre das injustiças, dos problemas sociais e usufruindo da verdadeira liberdade que só há em Cristo. Como povo de Deus, precisamos agir em favor do nosso povo, visando mobilizar o povo batista a orar pela nação, reunindo pastores e líderes nesta causa, a Convenção Batista Brasileira lançará a Semana de Clamor pelo Brasil, de 28 de setembro a 5 de outubro. Saiba mais acessando nosso site www.borda.org.br e clicando no banner Clamor pelo Brasil. Você tem todas as informações que precisa saber sobre esse desafio. Aborda, investe no desenvolvimento e o compartilhar dos membros. E para isso você precisa se relacionar com a comunidade. Mas não sabe como? Pequenos grupos e a reunião informal que acontece com este propósito. Se envolva, procure a turma da recepção ou Renato Cobra. E você, que deseja oferecer a sua casa para estas reuniões, nos procure ou mande e-mail para nós, pequenosgrupos.org.br Ou repetirem, pequenosgrupos.org.br E aí, galera, beleza? Me chamo William, estou aqui para convidá-los para o Encontro de Jovens na Borda, que vai acontecer lá em Atibaia, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Para maiores informações, fale comigo ou com o Caio. Te esperamos lá. Tchau! O bimestre de aulas da Escola Bíblica ICTM está terminando. Disciplinas que continuam são métodos de estudo bíblico, panorama do Antigo Testamento, história da igreja, mulheres da Bíblia e libras. Novas disciplinas vão ser oferecidas. A sequência de Bases da Fé, agora número 2. E também Boas Notícias de João, com uma nova turma, e vida frutífera. Faça a sua inscrição. Um abraço! Hoje na cantina, teremos... Lanche de carne louca!